Oi gente, aqui vai a Bigmer e boa gente, no vídeo hoje eu tô aqui no Roblox, junto com a minha irmã Oi gente, tudo bem? E hoje nós estamos aqui no Escape Isso mesmo, Biagrama, é um hobby na verdade, né? Não sei qual a diferença de escape e hobby, eu acho que é tudo a mesma coisa Continua sendo parkour Tá bom, o nome do jogo é hobby, mas você é o Skib A gente vai ser incrível privado aqui, mano, Skib de folhete Minha filha, eu não tô olhando isso não, eu tô olhando o tamanho do nosso pescoço E nem precisa pular, ó Precisa sim O bom é que esse jogo é do mesmo criador que a gente, eu não sei, você Eu tenho também A gente tem essa mola Sim, é que eu acho que a gente A gente comprou ela, não comprou? Não, acho que a gente entrou no grupo, alguma coisa assim, Bia Tem algum jogo que eu comprei mola É? É Não sei Aí eu não sei se é esse Não sei também não, mana Na gente tem o mesmo criador, aí é mais de boa Esse bicho é que parece o Slender, TVzado Então, eu também fico olhando isso A escada tá sumindo pra você? Não Ah, então, nem dá pra brincar Eu pensei que sumia também, mas, eita Eu fui bem na fé Eu fui bem na fé e pensei, não Tá muito fácil isso aqui Minha filha não comemora muito não, antes da hora, viu? Quantas mortes você tem? Eu fiz uma agora Tenho zero Foi muito sem querer, eu caí no vão do negócio Tenho zero Mas é o que eu sempre falo, eu não sei usar mola direito Eu sempre tento, mas eu sou meia lerdinha, sabe? Eu queria entender esse homem aqui com cabeça de TV Na real, eu queria entender de onde saiu esse negócio de skib Porque do nada virou uma febre isso O TikTok tem isso O shorts abre Isso é uma febre? Sim Esse skib Skib, toalete aqui Esse cara que a gente é Isso é um... É um cara? Eu não sei explicar Mas, tipo assim, tem uma série no shorts Desse cara No shorts? É Do skib toalete Aí foi aí que ele virou, tipo, essa febre, entendeu? Aí você abre É um cara assim? Ele é dentro de uma privada? Não é um cara É uma animação, eu acho Não é uma pessoa de verdade Ai, gente, é porque a Bia Ela tem um caso sério Tipo assim Ela... Eu acho que ela tá vivendo lá na época das cavernas, sabe? Aí ela só descobre as coisas quando a gente fala Por exemplo, essa febre de live de NPC aí, né? Que o povo fica Obrigada pra Rosa, obrigada pra Rosa A Bia nunca tinha ouvido Nunca, já deve ter passado essa febre É, sim A Bia nunca tinha ouvido falar disso Aí eu peguei e falei Bia, você viu isso? Tá, tá, tá Ela falou Não, eu não vi nada Gente, a minha furiu do TikTok Vou falar pra vocês como é a minha furiu do TikTok Minha furiu do TikTok Ou é letra de música Ou é Stranger Things Miraculous É, Diário de um Vampiro É, letra de música Jão Hum E só É Ou o povo, tipo Sabe, frase, essas coisas Aí eu e minha mãe Fomos falar pra ela, né? Falamos até Bia, faz essas lives também A minha mãe sabia e eu não E ela falou que nunca tinha visto Aí depois, né? Que a gente falou isso Eu acho que o celular escuta, provavelmente É Aí começou a aparecer um monte pra ela E ela só ficou assistindo o tempo todo Eu só tenho isso e eu sou viciada Ai, meu Deus do céu Mas fazer você não quer, né? Uma vergonha Gente, já falei pra ela fazer essas lives Quem sabe quando esse vídeo tiver saído Eu já não tenha feito Não, você não vai fazer Não mesmo Você, você, você não Não Eu acho que não Gente, mas sé O quê? Mas sério, a minha formula é muito aleatória Muito É, daí a Bia só descobre as coisas pela gente Oxe, é esteira? Eita lasqueira O que é? Eu vou acreditar que é esse É mesmo? Aí agora eu vou acreditar que é esse É mesmo? Oxe Aí agora eu vou acreditar que é esse Não é Ai, então, verde Eu esqueci Bicho, eu esqueci mesmo É o azul Verde Verde E vai esse aqui Tá, eu vou acreditar que é esse Pronto, viu? Eu sou muito pró, minha filha Você é muito pró Eu sei que eu sou pró Eu e os meus pés de privada Somos muito prós Gente, e nem aquela bebida lá do McDonald's O Grimace Shake Nunca apareceu pra mim Ela foi descobrir porque eu falei pra ela Mesmo a Carol falando Nunca apareceu no meu TikTok Meu Deus do céu, gente A minha irmã não está dentro das trends, gente Comecem a atualizar ela Porque ela não sabe Eu fiquei só desde 2025 Oxe, tá doida, menina Ficou, ficou sim Deixa eu ver se esse some Não, não some não Mas é que... Ah, sei lá Ah, sei lá Poxa É que o TikTok fazendo as coisas que você curte Eu só curto jão Frase É De vampiro Essas coisas Sim Vídeos que eu acho que... Por exemplo, aparece vídeo de cachorro Gato foco Eu curto aí, aparece Aparece macaquinhos Eu curto macaquinhos Republico macaquinhos Que merda Eu fui te derrubar E quem quase caiu Fui eu E agora a escada não aparece Ah, tá Eu tenho muita vontade de ter macaquinho É fofo, né Macaquinho é melhor que qualquer pessoa nesse mundo Melhor que eu Sim, muito fofo o macaquinho Eu vi macaquinho tomando banho Muito fofo Ah, ele tomar banho e você não Meu Deus Quem quiser me doar um macaquinho Ah, tá Pega um macaquinho dando beijinho na dona Eu quero macaquinho Hum Que é o macaquinho Macaco é o animal mais fofo desse mundo Tipo Doguinho é fofo também Não, é questão de agir O amendoim morre a gente Ah, mas também você nem dá atenção pra ele E quando vai dar ele vai te morder mesmo O macaquinho O mamaco ele é fofo Ele não Hum Como os que eu vi Eles não agrediu Nossa, mana Você saiu voando aqui, foi? Sim Estou ensinando o mamaco Você tava atrás Ah, por isso você tá falando de macaco? Sim Ah, tá Eu tava por aí Andando na minha bike E no meu pezinho Tinha um tênis da Nike Eu olhei pro lado E vi um macaco Tá bom, tá bom Você precisou, né Essa música Porque aquele dia a gente foi cantar Você disse que não sabia a continuação dela Eu tinha esquecido só Ah, Binha Gamer É que agora falando de mamaco Eu lembrei Uhum Tá bom, tá bom Finalizei Mentirosa Tô vendo seu quadradinho ali em cima Esse parkour tá bacaninha Achei fofo Se olhar as paisagens lá embaixo Quanto mais você tem? Cinco Eu tenho seis Mentira Juro É que eu comecei a morrer numa parte ali Eu já passei lá faz tempo, mãe Meu Deus Minha Gamer Mas de parkour é fácil Sim, sim Tá bem fácil Só que tem bastante fase de desaparecer, né E ainda que essa mola fofa Ah, é verdade Ele é mais fofa ainda Eu morri e esqueci da mola Meu Deus Ele é mais fofa ainda com essa mola Parece que ela é de É verdade De andar rápido, né Jump É verdade, mana Concordo super Você tá indo que nem o Flash aí mesmo Tô Meu Deus do céu Gente, eu adoro Vamos de novo, agora tem o sétimo Eu adoro jogar e gravar escape Eu acho muito legal Só que aqui no canal da B, ultimamente Eu não sei o que está acontecendo, sabe Eu acho que o YouTube não está entregando os vídeos Então tá sendo meio triste gravar vídeos, sabe Tipo assim, dependendo do escape, eu gosto Mas se for aqueles escapes muito longos Não tenho certeza Uhum Mas continuando, gente, o que eu tô falando Então é assim, ó Pra quem tá assistindo aí o vídeo Vê aí, né Se o sininho de notificação está ativado Se não estiver ativado também Ativa Se estiver ativado e não receber notificação Coloca um alarme no seu celular E se você receber notificação e não clicar É pra clicar É verdade Gente, os vídeos saem aqui todos os dias Meio dia, gente É impossível Sabe Esquecer É só lembrar do nada Opa, meio dia, vídeo da Bia Gamer Vocês almoçam assistindo Bia Gamer Claro, se os pais de vocês deixaram Sim Aí vocês almoçam assistindo Bia Gamer Se não deixarem vocês almoçar assistindo Bia Gamer Depois que vocês almoçam Vocês assistem Bia Gamer Sim, gente É só pra vocês lembrar que todo dia tem vídeo aqui E se vocês estudam ano de manhã E não dá tempo de assistir Bia Gamer O vídeo fica salvo aqui eternamente Você assiste Bia Gamer Sim, gente Bia Gamer tá flopada Tá mesmo? Tá mesmo, viu? Eita Mas é que assim Depois que começou essa geração TikTok Geração short Ninguém mais quer saber de live ou de vídeo São raras as pessoas, sabe? Aí eu fico muito triste, sabe, gente? Eu fico bem decepcionada Olha, mana, você tá finalizando Tem bosta alguma coisa aí? Bosta? Bosta? Porque a gente tá falando bosta É bós, menina Tem bosta alguma coisa aí, gente? Não vai me dizer só Não, tem bós Tem bós Tem bosta alguma coisa aí? Eu nem finalizei ainda Mas você tá chegando na bandeirinha fofa Mas eu não finalizei ainda Você tá com pressa? Não Mas eu acho que não tem, não Eu acho que é só o hobby mesmo assim Tipo, bem... Sabe? Bem chuchu Sim Você viu que quando a gente vai andando o pescocinho dele sobe? Não, não tô olhando pela frente Mó fofo Ele pula assim, ó Quando pula? Escrevi na manheta O que é isso? O que? Isso aí que você tá falando Cantando, desculpa Perdão O que é isso? É a musiquinha que faz quando ele levanta o pescocinho Desculpa A música eu já ouvi É, mas essa música é do... Do outro... Da outra pessoa, assim Só que aí fizeram uma... Ganhou o prêmio Residente O que é isso? É... É pra esse coisa eles fizeram tipo uma outra batida Só que com essa música Entendeu? Não Não? Tá bom, desculpa Perdão, mana Não foi porque eu quis, sabe? Claro que foi Me perdoa O Cabeça de TV tá querendo me atingir aqui, viu? Quem? Te perguntou, palhaça Eu, palhaça Para, palhaça Tô ficando triste Quem? Para, Bianca Menina, a gente briga, mas se ama Agora você finalizou? Não Tô com oito mortos já Meu Deus, menina Larga de ser noob Pelo amor de Deus Muito noob Oxi Ai! Aí, ó Você feiosa na minha frente me atrapalhou Tô esperando aqui pra eu continuar passando Tá bom Eu acho que você já finalizou E você tá tirando a minha cabeça Eu não finalizei Finalizou sim Pior que não Ai, eu tô morrendo Só faz edifício É fácil Você se enfia no buraquinho Você não pode deixar de ir no buraquinho Não, eu não quero Tá vendo? Por isso que tá morrendo Ai! Tô chegando Oiê Vamos, mano Let's go Por que você me esperou? Tá bem esquisito isso Porque eu te amo Ai Ai! Não grita Palhaça Você tá bem aí? Tô ótima Também tô ótima Perfeita Maravilhosa Bem na paz Você finalizou sim Sua falsa Claro que não Aqui é o final Falciane Tô finalizando agora Ai eu chegando Falciane Ai eu chegando Falciane Chegando agora Ai, como você é falsa Chegando agora Não, não quero saber não Não quero nem ver você Agora você não se sentir sozinha Não, não, não Você mentiu pra mim Eu perguntei Você devia ter me respondido Não devia não Ai, ai, Bia Games Mas ó Achei fácil esse parkour São Eita rasqueira Sessenta e cinco Sessenta e cinco Não Tá rasqueira Foi muito estágio Foi mesmo Olha a gente dançando aqui Bem pescoçuda Cadê você? Eu já saí daí Eu me mostrei Já já sabia Oxa, mana Sua feiosa Mas assim, galerinha Pode comentar aí Que a gente foi muito pró Né, Bia Grama? Sim E agora comentem Mais escapes Aí nos comentários Sim Mas boa, gente Não descobriu Não sei exatamente No Roblox Os links estão aí Embaixo na descrição Use o Starcode BIA GAMER Quando for comprar Robux O Prêmio E escreve lá BIA GAMER Me segurem todos Nas nossas redes sociais E entrem no nosso servidor Do Discord Então, gente Esse é o vídeo Pra você gostado Se vocês gostaram Um abraço E nós temos De tchau Tchau E aí E aí E aí E aí E aí